Presidente, eu gostaria de falar sobre a reunião que tivemos aqui na terça-feira na semana passada com a presença de vários vereadores e do provedor da Santa Casa que esteve aqui explicando como ocorreu o processo que chegou a Prefeitura e a Santa Casa, o pronto-socorro a Prefeitura assumindo esse serviço daqui a 90 dias explicou para os vereadores o valor de 400 mil que hoje seria o valor necessário esta casa recebeu com muita preocupação essa situação e no final, através do presidente João Paulo, ficou decidido que o provedor da Santa Casa ia analisar a possibilidade de apresentar um novo valor porque a Santa Casa pediu 400 mil o prefeito solicitou uma redução de 15% ou seja, de 325 para 285 que a Santa Casa não aceitou o presidente dessa casa solicitou a ele então a conversa parou por aí, não houve uma contraproposta e nós, através do presidente, solicitou que fosse feita essa contraproposta e já está mais ou menos acertado e nós estamos aguardando essa semana uma reunião com o prefeito para que nós possamos decidir e ouvir o lado de lá porque é importante ouvir os dois lados e então nós estaremos aí aguardando essa reunião a convocação dessa reunião para que possamos ir lá na prefeitura e ouvir o lado do prefeito e levar para o prefeito essa proposta essa contraproposta que a Santa Casa, através de sua provedoria, apresentou então vamos aguardar na semana que vem nessa semana ainda, essa reunião por hoje é só, senhor presidente muito obrigado